E após o não do Tite, o Flamengo marcou uma reunião para colocar um ponto final na novela e fechar com o treinador. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça e ajuda bastante a gente. Então não é inscrito? Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o teu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre a situação da Leila Pereira com o Bruno Henrique. Isso porque o Palmeiras chegou ontem na Argentina, hoje o Palmeiras vai jogar contra o Boca Juniors, semifinal da Libertadores da América. Ontem o Fluminense empatou em 2x2 com o Internacional no Maracanã e hoje a outra semifinal é entre Palmeiras e Boca Juniors. Daí o que acontece? A Leila Pereira foi perguntada lá, ela deu uma entrevista assim que o time chegou, e ela foi perguntada sobre a situação do Bruno Henrique e ela não disse nem que sim e nem que não, muito pelo contrário. Ela desconversou, ela falou que o Palmeiras está sempre atento ao mercado atrás de bons jogadores. E daí eu tenho uma tese, quando é não, eles sempre falam não, não tem nada, Bruno Henrique é um bom jogador, mas não interessa ao Palmeiras. Ponto, coloca logo um ponto final. Porém, o que acontece é, quando fica essas entrelinhas, quando fica essas coisas assim em aberto, quando fica essa coisa de não querer falar, é porque sempre existe um caroço nesse angu, falando aqui o português claro. A Leila, ela falou que desde que ela chegou no Palmeiras, ela procura contratar certo, investir certo, investir em bons jogadores, fazer também a manutenção de um elenco, que já é um elenco, segundo ela, vencedor e campeão, aquela coisa toda, e falou, nós estamos atentos ao mercado. E se ela está atenta ao mercado, obviamente ela sabe que até o momento, o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo não foi renovado, se ela está atenta ao mercado, ela sabe que o Flamengo está perdendo tempo, se ela está atenta ao mercado, ela sabe que o Bruno Henrique está se sentindo desprestigiado, se ela está atenta ao mercado, ela está vendo o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que ela ficou ali naquele lenga-lenga, querendo fugir aí da pergunta sobre a contratação do Bruno Henrique. Bom, o Flamengo se reapresenta hoje, né, para treinar novamente, se apresenta, né, se reapresenta na terça-feira, mas treina hoje novamente e ainda, meus amigos, no comando do técnico Jorge Sampaoli. Rapaz, isso está constrangedor. As informações é que os treinos do Flamengo têm sido um clima horroroso, vou dizer mais, um clima de M. Imagina, o cara está demitido, ele já sabe que está demitido, a comissão técnica dele já sabe que ele está demitido, os jogadores já sabem que o cara está demitido, e o cara está lá dando treino, e ó, depois da manhã tem jogo, depois da manhã já tem jogo, se não resolver essa situação do novo técnico hoje, cara, não sei o que vai acontecer, porque, como eu disse, depois de amanhã já vai ter o jogo contra o Bahia no Maracanã. Acontece que ontem, à tarde, pintou uma possível reviravolta. O Corinthians havia demitido o técnico Wanderlei Luxemburgo, e havia decidido que colocaria todas as forças na contratação do Tite. Porém, o staff do Tite deu não ao Corinthians, que já virou as suas forças para o técnico Mano Menezes. O Corinthians já entende que tem o não do Tite, que o Tite não vai voltar para lá, e que já virou todas as suas forças para o Mano Menezes. Daí, o que acontece? Ontem à noite, rolou uma reunião, um jantar, entre Tite, Landim, Marcos Braz e Bruni Spindel. Qual é o intuito desse jantar, Flazueiro? Fechar a contratação. Obviamente, por questões éticas, o Tite não vai dar o sim, em definitivo, ao Flamengo, enquanto o Sampaoli estiver no cargo. E aí eu não sei o que a diretoria vai fazer. Eu não entendo por que esse amor pelo Sampaoli. Eu não entendo por que essa coisa pelo Sampaoli. Eu não entendo. O Sampaoli não quis facilitar o pagamento da multa. O Sampaoli está levando muito dinheiro para casa. Algumas pessoas falam em 12 milhões, outras pessoas falam em 8 milhões de reais. Eu acredito que vai ser algo entre, vamos dizer, 8 e 12, na casa dos 10 milhões. Já falei isso aqui. Porque tem a questão dos impostos, tem todas as questões que envolvem o pagamento de uma quantia dessa de dinheiro. O Sampaoli não está nem aí para o Flamengo. Ele acabou com o time e está lá o Flamengo numa consideração, numa coisa. O cara que já está demitido, continuando dar o treino. Está uma situação constrangedora para os jogadores. Está uma situação constrangedora para o técnico. Está uma situação constrangedora para a comissão técnica dele. E o Flamengo não consegue tomar uma atitude. Eu de verdade não sei o que está acontecendo esse ano no departamento de futebol do Flamengo. Porque você tem todos os problemas. O problema técnico, o problema físico, que o time demorou muito para poder entrar em ritmo de jogos. Você tem uma série de problemas internos, de briga, de confusão. De verdade, eu não sei o que acontece esse ano no departamento de futebol do Flamengo. Vamos falar de fato. Fato. Ontem houve essa reunião entre Landin e o técnico Tite para poder acertar a contratação do treinador para ser o novo técnico do Flamengo. Guardar, porque a qualquer momento o Sampaoli pode ser demitido. A gente já está falando isso aqui uma semana praticamente. Mas, obviamente, assim que ele for demitido, a gente vai abrir uma live. Vai falar aqui no canal. Vai trazer os desdobramentos da sua demissão. Fala agora de prejuízo no Flamengo. Isso porque a procura para o jogo entre Flamengo e Bahia no sábado, 4 horas da tarde, cara, está muito baixa. O Flamengo deve ter aí um dos menores públicos do ano no Maracanã nessa partida do próximo sábado. A gente ainda não tem uma parcial de ingressos, mas o que a gente sabe é que um jogo sábado, 4 horas da tarde, era para ser casa cheia em uma situação normal de temperatura e calor. Era para estar o Maracanã lotado e não vai estar. A gente já tem informação que o setor sul está fechado, que o setor oeste também está fechado e a diretoria está vendendo apenas setor leste e setor norte. Isso porque a procura, como eu disse, está muito baixa para esse jogo. E está baixa por quê, Flazueiro? Está baixa porque as pessoas estão com menos interesses, as pessoas estão chateadas, as pessoas estão revoltadas com o que aconteceu ao longo desse ano e com o que vem acontecendo essa semana. Como eu disse, o jogo é sábado, hoje é quinta e até agora o Sampaoli continua treinando a equipe. Imagina, o Sampaoli na beira do campo sábado no jogo contra o Bahia. Flazueiro, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Se não demitir, ele vai para a beira do campo. Se não demitir até sábado, ele vai para a beira do campo. Não, Flazueiro, mas você falou que a qualquer momento ele pode ser demitido. Assim como a qualquer momento ele pode não ser demitido. É a realidade. O cara está lá desde segunda-feira, já decidiram a demissão do cara. Hoje é quinta-feira. Até hoje o cara está lá e continua dando treino. O Flamengo tem técnico. Ele vai para a beira do campo. É aguardar para ver o que a diretoria vai fazer entre hoje e amanhã. Mas a realidade é essa. Falando de realidade, a realidade é essa. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui lembrar vocês que também nós estamos com um canal no WhatsApp para você poder participar e ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Tudo que a gente posta aqui no canal, a gente coloca lá no canal do Zap também para você poder ficar por dentro de tudo. Então vai lá. É de graça para você ficar lá. Você não paga absolutamente nada. E fica por dentro das notícias, tá? Estou deixando o link aqui no comentário fixado. É só você entrar lá no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like que vai ajudar bastante a gente. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Valeu, galera. Muito obrigado.